Olá, eu sou Rogério. Hoje mais um vídeo de informática para concursos, questões da RBO. RBO é um pouco desconhecida ainda, ela é aqui da capital de São Paulo, é uma banca organizadora pequena. Entretanto, houveram alguns pedidos, algumas solicitações para que fizesse o informática desta banca. Agora, acabei fazendo a pesquisa, reparei que a banca organizadora, a RBO, é mais ou menos igual a IBAN com relação a questões. Por exemplo, provas, provas anteriores da RBO, você não encontra com facilidade a mesma coisa da IBAN. E a RBO também trabalha de forma peculiar as suas questões. Eu achei bastante interessante. São 5 questões, peguei uma prova de nível superior, vamos ver como é que ficou. Vamos lá, primeira questão aqui. Uma planilha de Excel 2010 contendo os seguintes valores. D1 igual a 8, D2 igual a M, D3 igual a 2, D4 igual a 8, D5 igual a 8. O resultado da função média A, D1 até D5 é... Lembrando que estes dois pontos aqui, conforme já venho falando várias vezes no canal, significa até. Até. E se fosse um ponto, ponto e vírgula, isso significa E. Por exemplo, se fosse D1, ponto e vírgula, D5, seria a média A entre D1 e D5. No caso aqui, de D1 até D5. Então, todos estes valores aqui estarão inclusos, inclusive o M. Por que? Você tem a média que vai observar ou calcular apenas valores numéricos. Se fosse aqui, média seria do D1 até o D5. Porém, este D2 aqui, com a letra M, não entraria no cálculo. Agora, como é média A, então ele vai calcular todos os valores. E os valores falsos, ou textos, será atribuído o número 0. Ou seja, este M aqui, com a média A, entenda como 0. Sabendo disso, só fazer o cálculo. 8 mais 0, mais 2, mais 8, mais 8, dividido por 5. Então, vou colocar aqui parênteses. Primeiro, soma isso aí tudo. Depois, divide por 5. E aí, vai dar o resultado da média. 8 mais 0, 8, mais 2, 10, mais 8, 18, mais 8, 26. 26 dividido por 5. Vou pegar a calculadora aqui. Mas, no dia, é claro, você não vai usar a calculadora. 26 dividido por 5, 5,2. 26 dividido por 5,2. Alternativa C é a correta. Próxima questão. Agora, uma questão de PowerPoint sobre o PowerPoint 2010, acenalha a alternativa incorreta. Vou colocar aqui letra maiúscula e sublinhado, para o candidato enxergar que é incorreta. O ambiente do PowerPoint é flexível e pode ser personalizado para atender as suas necessidades. Sim, isso está correto. Para que um comando do PowerPoint seja acessado com apenas um clique, adicione um botão para este comando na barra de ferramentas de acesso rápido, a fim de que possa ser utilizado em todas as apresentações ou em uma única apresentação. Sim, o PowerPoint tem essa funcionalidade na barra de ferramentas de acesso rápido. Aliás, esse acesso rápido serve para isto mesmo, para otimizar algumas ações. É necessário sair do PowerPoint para inserir uma captura de tela em um slide. Não, isso está incorreto. Você pode fazer essa captura de tela usando até o botão Print Screen do teclado. Você dá um print no linguagem popular, você consegue capturar a tela do PowerPoint e de outros também, do Excel. Então, não necessariamente você vai ter que sair do PowerPoint para fazer essa captura. Você tem o Print Screen, você pode também usar uma ferramenta de captura do Windows. Você consegue capturar partes dessa tela com essa ferramenta de recorte de captura, sem precisar sair do PowerPoint. Então, já temos aqui o gabarito. A maioria das configurações que controlam o ambiente de trabalho está reunida nas páginas da caixa de diálogo da opção PowerPoint. Está certo? A possibilidade de personalizar a faixa de opções para que as ferramentas necessárias de desenvolvimento de apresentações fiquem ao alcance das mãos. Correto? Alternativa incorreta aqui. É a C. É o gabarito. Próxima questão. Ao implantar um sistema de ERP, uma empresa pode obter inúmeras vantagens, exceto e aqui pede a exceção. Notamos aqui que a banca organizadora RBO explora bastante a questão incorreta, as exceções. Ao meu modo de ver, são as questões mais complicadas, pois podem induzir o candidato ao erro. Enfim, vamos lá. Entender primeiro aqui o que é ERP. ERP é o que? É um software que melhora a gestão das empresas. Ele automatiza os processos, integrando as atividades de vendas, finanças, contabilidade fiscal, estoque, compras, recursos humanos, produção e logística. Ele cria uma base de dados operacionais e gerenciais confiáveis, que vai facilitar para que diferentes departamentos se sincronizem. E assim vai evitar perda de informação e vai eliminar retrabalhos e, claro, vai reduzir custos. Então você tem aí uma ferramenta que vai auxiliar na gestão da empresa. E quais são as vantagens desse sistema? Você tem a consolidação das informações, facilitando a análise e decisões, validação das informações de entrada, automatização de processos, eliminação de controles paralelos e planilhas eletrônicas, melhoria de comunicações entre departamentos e aumento da produtividade. Então você tem aqui, elimina a redundância de atividades na B, tá certo? Ele pega a exceção, vamos tirando aqui, otimização do processo, tomada de decisão, tá previsto. Otimizar o fluxo da informação e a confiabilidade da mesma dentro da organização. Redução de incertezas, sim, que ele vai reduzir retrabalhos. Retrabalho normalmente acontece na incerteza. Você não tem certeza do que está sendo gerido ali. E aí acaba tendo que fazer uma revisão e esse software, por ter o mínimo de erro possível, evita essas incertezas. A letra A ficou como gabarito, que está aqui, independência em relação ao fornecedor do pacote. Isso aqui não tem como ser, pois o software vai depender do fornecedor do pacote. Ele vai depender que as informações sejam inseridas nesse sistema. Vale poder trabalhar depois sozinho. A alternativa incorreta é a A, e é o nosso gabarito, próxima questão. Quando se exclui por engano um e-mail importante de sua caixa de entrada, o mesmo é automaticamente enviado para itens excluídos, para devolvê-lo para sua pasta caixa de entrada. Devo clicar com o botão direito do mouse, sobre o e-mail excluído, para selecionar a opção, e aí está a lacuna aqui, e em seguida selecionar a opção referente à caixa de entrada. A palavra que preenche corretamente a lacuna, correspondente à alternativa, e aí tem as opções. Nesse caso aqui, quando você vai lá nos itens excluídos, e-mails que você exclui, você terá apenas três opções, eu tirei até um print do e-mail, do Gmail, para você ter ideia, e você verá aqui as opções, olha só. Aqui, existem apenas essas três opções. Mover para a caixa de entrada, marcar como lida, excluir definitivamente. Você não vai ter esse reverter aqui, nem desfazer, nem enviar para, nem encaminhar. Você tem que mover. Inclusive aqui está, já mover para a caixa de entrada. A alternativa correta é a B. Vamos para a última questão. E mais uma questão que ele vai pedir é incorreta, olha só. Todos os endereços da internet seguem uma norma estabelecida pelo InterNIC, órgão americano pertencente à ISOC, Internet Society. De acordo com as normas estabelecidas, o nome do site segue a seguinte URL, um sistema universal de endereçamento que permite que os computadores se localizem na internet. Aí você tem aqui um exemplo. A segue da navegação na internet e assinala a opção incorreta. Aí você tem a HTTP, dois pontos, barra, barra. O protocolo de transferência aqui de hipertexto, que é o protocolo padrão que permite que os computadores se comuniquem. E você tem aqui o HTTP, dois pontos, não é inserido pelo browser, portanto é necessário digitá-lo. Não, isso está incorreto. Pois você pode colocar lá, por exemplo, no browser Google, que sozinho ele vai preencher esse HTTP aqui. Não é necessário digitar esse HTTP quando você vai buscar algum site. aí vai continuar aqui, BWW, padrão para internet gráfica, está certo. Isso aqui, traduzindo esse www, seria traduzindo para português, rede de alcance mundial, está certo. Teste, geralmente é o nome da empresa cadastrada junto ao comitê gestor, está certo. Com indica que a empresa é comercial, está correto. Inclusive, outros exemplos aí, você tem o GOV, sendo governamental, você tem EDUBR, sendo instituição de ensino superior, MILBR, sendo militar, entre outros. Então, com E, empresa comercial. BR indica a localização país do site. Sim. Se fosse, de repente, EDU PT, seria instituição de ensino superior de Portugal. Um exemplo, não sei se em Portugal é assim, mas o PT, ponto PT aqui no final, é Portugal. Igual, se fosse ponto, por exemplo, EDU, ES, 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 ESPANHA. Por aí vai, o S, Estados Unidos, e assim por diante. Aqui ele pedia a alternativa incorreta, então, gabarita letra A. Por hoje, é só. Então, é isto. Note aí que é uma elaboração de questão bastante diferente do que estamos acostumados, mas, num contexto geral, eu achei uma prova média. Não chega a ser difícil, não. Da IBAN é mais difícil. Eu termino aqui. O informático fala com o curso da RBO. Claro que pode ser que venha uma segunda parte. Sim, pode ser que venha a segunda parte. Isso vai depender de visualizações, compartilhamentos, likes. Vamos ver como é que vai ficar aí. Se a audiência estiver boa, em breve tem a segunda parte. Aos inscritos do canal, fiquem atentos que virão mais vídeo-aulas aí no decorrer da semana. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho